Estamos de volta com o Horizonte Debate. O programa de hoje fala sobre o fenômeno do sem religião. Você tem algo a dizer? Tem alguma experiência? Então participe conosco, nossos contatos estão todos aí na tela. Bom, eu volto agora com o Robert Lay. Robert Lay, como que você lê o cenário religioso brasileiro hoje? Olha, de um lado cresce o número do sem religião, de outro, o IBGE demonstra também que cresce o número dos evangélicos, sobretudo neopentecostais, e decresce o número das religiões cristãs tradicionais. Como que você lê esse rearranjo constante? A gente percebe que o brasileiro, de maneira geral, tem uma sede de espiritualidade muito grande, né? E ainda o cristianismo está com mais de 86%, né? O cristianismo. Ah, o cristianismo, a grande maioria. É, o cristianismo. Mais de 86% da população. Então você vê que tem uma sede de espiritualidade muito grande, e também a religião cristã ainda ocupa um espaço legal. O que eu acho que o sem religião provocam aí, no caso das instituições cristãs, é um questionamento sobre a forma como essas religiões estão transmitindo a fé. Acho que aí entra um questionamento, sobretudo, para os líderes religiosos, né? Então você acha que a forma, explicando melhor, o que você quer dizer com a forma? São conteúdos, por exemplo, morais, são dogmas, a linguagem... Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Além de rever essas questões todas, na teologia a gente fala em tratados teológicos, né? Para os teólogos e pastores e padres aí. Rediscutir isso aí numa perspectiva dialógica, né? De relacionamento e ver de abertura para o outro e ver o que o outro questiona e não está satisfeito com esse tipo de religião que está sendo passada. É uma coisa. Depois tem a dimensão pedagógica, tem a dimensão catequética, tem a dimensão litúrgica. Então acho que a dimensão de vitalidade é grande e de questionamentos também. Ela não está respondendo. Além disso que o Roberto Leite está falando, Santos, você acredita que a mídia, a utilização da internet, esse bombardeio, toda hora que você liga tem um canal de televisão passando um programa religioso, sei lá de qual religião, a mídia, a internet, a rádio. Isso também forma o imaginário simbólico religioso do brasileiro. O que me parece, às vezes eu costumo até brincar, você tem Deus para todo preço, o que seu bolso dá conta de pagar. Isso para dizer que há uma diversidade muito grande de perspectivas que nós encontramos no Brasil. Mas o que eu acho interessante nesses dados que você coloca, o Roberto Leite, 86%, é perceber que o senso religioso do sem religião aqui no Brasil é cristão. Tem toda uma influência midiática, sim, até a mídia, ela como que me desobriga a participar de uma comunidade de fé. Porque eu tenho aquilo dentro de casa, eu já tenho uma vida tão corrida na cidade, eu ainda vou achar tempo de igreja, se eu tenho em casa, na televisão, se eu tenho um padre que dá uma benção, se eu tenho um pastor que faz uma oração e abençoa água. Então, eu resolvo isso dentro de casa. Mas o que eu acho interessante é que, além desses 86%, o que me parece, no entendimento do senso religioso do sem religião, é que eles são cristãos, cristãos não religiosos. Cristãos que não frequentam igrejas, que não têm padres, que não têm pastores, mas que acreditam razoavelmente, digamos assim, talvez enfraquecidamente, em dogmas bastante caros ao cristianismo oficial religioso. Então, veja bem, quando você diz acredito enfraquecidamente, inspiração em indianivada. Bom, então você, olha, a Europa hoje é bastante descristianizada, cresce o número do sem religião no Brasil. Você acredita que a humanidade caminha para um paradigma pós-religional? Ou isso é apenas leitura, leitura séria, elucubração de grandes pensadores da atualidade? Humanidade inteira, para mim, é muita coisa. Ocidente, Europa, talvez uma tendência grande, os países mais desenvolvidos, talvez uma tendência grande. Aqui no Brasil, eu acho pouco provável, justamente porque no senso religioso do sem religião, existe aí uma crença ainda muito forte. Você acha que a Europa se cansou do modelo de racionalidade de que se serviram durante séculos? Uma racionalidade que determina, uma racionalidade clara, que constrói, mas que também faz guerra e destrói? Talvez seja por aí. Os grandes movimentos ateus, filosóficos pelo menos, acontecem muito no pós-guerra e no final do século XIX, de uma série de conflitos, definição das fronteiras dos estados. Charles Chaplin dizia, não sois máquinas, homens é que sois. Então isso, voltando ao que Robert Lay dizia no primeiro bloco, o homem tem essa abertura natural ao transcendente, algo ao além de si, ao além do homem. Lá na Europa, o André Contes Bonville, por exemplo, um filósofo razoavelmente conhecido, de fácil acesso e leitura, ele no livro O Espírito do Ateísmo, ele se diz, bom, eu sou um cristão ateu, nega aí a crença de uma transcendência, mas cultiva valores profundamente cristãos e assumidamente cristãos. Ok. Bom, Isabela, agora nós vamos ver alguns mapas, porque aí eu vou ver o mapa do Brasil. Mas antes, me diga aqui, apesar de o IBGE falarem sem religião, há outros termos para qualificá-los. religiões, desigrejados, desinstitucionalizados, qual que seria a melhor expressão para se referir ao sem religião? Olha, como geógrafa, eu vou adotar a nomenclatura do IBGE. Então eles utilizam sem religião, não tem um vínculo institucional. Mas desigrejados, eu já não acho... Bem popular, né? Desigrejados, desinstitucionalizados. Mas desigrejado, eu acho... Religião privatizada. É, religião privatizada. Sem religião, eu acho o mais interessante é o oficial. Vou pedir a produção para colocar o mapa do Brasil para nós. Isso, vamos aguardar aí para ver o mapa. Isso. Então, o mapa do Brasil, olha, pode falar as regiões amarelas, as vermelhas. Olha, vamos olhar esse mapa. Por que que mapa, estudando um tema sem religião, é o seguinte, como os geógrafos, eles gostam muito de visualizar o espaço através de mapas. Por que que é interessante? Ao invés de eu pegar todos aqueles dados do IBGE, cinco mil e tantos municípios com seus percentuais de sem religião e olhar no papel, fica muito difícil. Então, o mapa é fácil de visualizar. Aquele mapa ali, vocês já estão notando, ele tem uma legenda ali do lado esquerdo que tem uma graduação de cores, tá? Quanto mais escuro, ali está dividido nos municípios brasileiros e quanto mais escuro, maior o percentual de católicos. Quanto mais clarinho, menor o percentual. No Brasil, como um todo, seriam 8% de sem religião. Só que não é uma distribuição uniforme, né? Tem áreas que têm uma presença muito grande de sem religião. Tem municípios, né? Ali na última faixa, é uma faixa muito grande. Alguns até se declaram 50% de sem religião. Eu gostaria de... Lá no sul do Brasil, inclusive. Finalzinho do Rio Grande do Sul. É, é. Lá no norte do país. Isso, tem algumas faixas aí com uma cor muito escura, né? Então, onde é que elas se destacam? No litoral brasileiro, numa faixa litorana muito grande. Nós temos que lembrar que aí, nesse local, aí estão localizadas essas capitais brasileiras, né? Principalmente a do Nordeste e as... Rio de Janeiro, né? Estão ali naquela faixa. No sul do Rio Grande do Sul, também uma grande presença. Litoral de São Paulo. Mas não podemos esquecer que tem alguns estados com as cores mais fortes ali. Os estados também têm alguns municípios maiores. Então, elas se destacam mais porque os municípios são muito grandes, principalmente no norte. Olha, Rondônia é um estado com um grande percentual de sem religião. Primeiro lugar no Brasil seria Rio de Janeiro. Roraima, bem ao norte. O Acre também se destaca com esse... Então, não é fácil fazer a leitura desses dados, né, Isabela? Porque, olha, nós temos o norte do país, o litoral e o entorno das capitais, pelo que eu vejo ali. O entorno das capitais, os grandes centros metropolitanos. Assim, de início, qual a explicação, por exemplo, para o entorno das capitais? É, olha, eu vou pegar aqui próximo à nossa realidade. Se a gente conseguisse, não vai dar, mas se a gente conseguisse olhar aquele mapa com o maior detalhe, próximo a Belo Horizonte, não seria no município de Belo Horizonte que o percentual de sem religião seria mais alto. Seria nos municípios próximos, vamos dizer assim, Ribeirão das Neves, Ibirité, Santa Luzia. Então, são municípios que, a princípio, eles tiveram um crescimento populacional grande nas últimas décadas. Seria, eu faço agora um questionamento, seria uma questão de perder um vínculo com aquela religião que veio do interior, pessoal que migrou, seria uma não presença da igreja ou da forma que está ali posta? Então, cada situação dessa merece um estudo detalhado. Não dá para fazer uma leitura filosófica do sem religião no Brasil. Não dá, no Brasil. Como não dá para fazer do ocidente, eu imagino que teria que ser estudo de casa e ver cada área, o que acontece realmente. Correto, muito interessante. Bom, no próximo bloco, a gente vai ver os mapas de Minas e dos estados do Sudeste. Sanderson, uma questão que me intriga um pouco. A gente está falando disso aí em religião. E aqueles que se dizem católicos não praticantes, evangélicos não praticantes, como que fica a situação deles? Onde eles se enquadrariam nessa pesquisa do IBGE? Bom, certamente na pesquisa do IBGE, eles se enquadram ou no grupo de católicos, ou no grupo mesmo dos evangélicos. Mas o que é interessante perceber? Se a gente sai dos dados quantitativos, se a gente sai do número, pelo número, e a gente busca ouvir católico não praticante, ouvir o evangélico não praticante, a gente percebe que a maneira de eles vivenciarem religião e de falarem das suas práticas religiosas é muito próxima da do sem religião. Eles ainda sentem um vínculo, ainda se sentem nominalmente pertencentes à tradição. Talvez se considerar católico aqui no Brasil seja quase que uma questão cultural. Às vezes eu não tenho uma outra denominação, eu não me compreendo uma pessoa sem religião porque eu vou ser confundido com ateu. Não, então eu sou católico. E acaba tendo esse mesmo senso religioso com as práticas privadas, que é o que me parece. Não se vinculam com, de fato... É a segunda vez que você fala em privatização da religião, prática privada, nosso tempo está esgotando. Mas você não acha que o ser humano precisa da mediação? O ser humano precisa do outro? A estrutura da nossa vida não é intercomunicação, interdependência, comunhão? Sim. O que eu fico me questionando é que se nessa privatização não existem esses contatos informais, se não existem conversas, orações comuns, o que me parece a questão é que não há um vínculo com a instituição. Que é importante... Ou com aquela instituição, mas estão instituindo uma outra. Pode ser, pode ser. Mas talvez não haja uma instituição formal no sentido... Bom, agora a gente acredita nisso e vamos fazer assim. Me parece que está surgindo uma coisa um pouco, digamos, mais natural e informal. Mas o que para mim complica um pouco é o não reconhecimento da importância que as instituições tiveram. Ok. Pode terminar, por favor. Para que essa coisa, a religião chegasse onde está hoje. Nós somos devedores, sim, de uma instituição. Ok. Então nós voltamos a falar sobre isso no próximo bloco. Bom, vamos para um rápido intervalo, voltamos logo. Aproveite para mandar a sua pergunta até daqui a pouco.